Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? A mamãe tá falando oi, tudo bem, filho? Não, mamãe também não pode falar. Bom, queria... Eu queria começar o vlog, mas... O Itai não está deixando. Então vejo vocês já já. Bom, eu vim pra cá. E eu espero que o Itai me deixe falar aqui, já que ele... Mas, filho, o Itai não tá aparecendo agora. Agora é só a mamãe. Ué, como assim não? Ele não tá deixando eu conversar com vocês. É... Ok. Tentei pela segunda vez. Vamos ver se é a terceira vez ele deixa. O dia começou bem chuvoso e agora olha o sol. Gente do céu! Que delícia! O Itai ainda não quer que eu fale com a câmera. Vocês acreditam? Será que hoje não vai dar pra gravar nada? Não, mamãe! Não, mamãe! Eu, hein? Gente, olha essa cena! Olha essa cena! O Itai achou a chupeta velha dele. E ele nunca chupou a chupeta. A gente até tentou, mas ele não... Nunca curtiu. Olha isso! Ele nem sabe como chupar, gente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caiu! Caiu! Esse bebê gostoso! Então, gente, como eu falei, a gente até tentou dar a chupeta pro Itai no começo, porque eu sei que pra vários bebês relaxa um pouco, né? E como o Itai era muito agitado, a gente botava às vezes na boquinha dele, mas ele nunca curtiu. Eu fico feliz que ele nunca curtiu, né? Porque aí agora a gente não precisa, aos pouquinhos, tentar tirar dele. Pelo que eu percebi no Itai é que ele se apega muito a coisas, assim. Vocês veem aqui no canal como ele é com o Naná, né? E ele é com muitas coisas, assim. Ele fica muito apegado. Então, eu acho que isso ia ser um desafio. Então, eu tô contente que ele nunca quis chupar a chupeta. Eu não sei como é que vai ser com a Mariazinha. Não defini ainda se eu quero ou não quero dar pra ela a chupeta. Vou partir do princípio que não, porque com o Itai eu também nunca dei. Então, espero que meu peito seja o suficiente, o que eu acho que vai ser. Ai, eu tava ao caminho pro banheiro pra tomar meu banho. Eu adoro acordar e logo tomar banho, gente. Quando eu voltar a malhar, eu não vou fazer isso. Eu só vou tomar banho à noite. Mas agora que eu não tô malhando, tão bom já tá de banho tomado, tá limpinha. Então, é isso. Eu vou tomar meu banho e esse quarto continua uma zona. Ai, meu Deus. O maridão tá em casa hoje, ele tá de folga. Então, já tô me preparando. Que eu acho que a casa vai ficar, assim, uma bagunça total. Porque isso sempre acontece. Quando ele tá em casa, eu perco o controle. Eu não consigo arrumar, fica, assim, uma zona. Mas, tudo bem. Eu prefiro ele em casa com a casa desarrumada do que a casa arrumada e eu sozinha aqui arrumando o dia inteiro. Enfim. Agora eu consegui falar com vocês, né? Porque o Itai me deixou porque ele não está aqui nesse quarto, nesse caso. Vamos dar um jeito. Nessa cara. Bom, tomei meu banho, passei uma leve makezinha. Tomamos um café da manhã, iogurte com frutas. O de sempre, que vocês já conhecem. Temos um menininho que está tranquilo, por enquanto. Então, queria atualizar vocês sobre uma consulta que a gente teve ontem com a pediatra do Itai. E aqui na Holanda, quando eles fazem um ano e meio, um ano e pouco, até um ano. Depois você quase não vê mais a pediatra. Você vê com dois anos de idade e depois com três. E eu acho que com quatro é a última consulta. E ontem a gente teve a nossa consulta com o Itai. E foi muito legal, porque foi uma consulta, assim, bem básica. Eles queriam saber um pouquinho mais do desenvolvimento do Itai. E eu não estava nada preocupada, porque eu não tenho, assim, muita referência, né? Eu tenho o As e o No aqui por perto. E ele vai para a escolinha, então as professoras também têm comparação. Mas pelo que eu estou vendo, meu filho está, assim, super em ordem. Falando duas línguas. É incrível o quanto ele está aprendendo diariamente. Então a fala dele está ótima. Ele já fala frases. O único problema do Itai, o que vocês já sabem, é a comida. Mas isso também é uma coisa da idade, faz parte. E como eu já sempre falo para vocês, tento não me frustrar. Porque isso só gera muita pressão. Deixa eu falar para vocês sobre as medidas dele. Porque eu acho super engraçado compartilhar isso. A gente entrou no quartinho e ela viu o Itai e falou, Nossa, não esperava um bebê tão grande. Um bebê não, uma criança tão grande para a idade dele. E eu fiquei surpresa, porque eu não acho o Itai grande, assim. Mas enfim, ela achou ele grande, aí a gente pesou ele. Ele está com 16 quilos. E ele tem dois anos e quatro meses, tá, gente? Mas ele está, assim, bem na curva de... No limite. No limite do peso. Ela falou, ah, ele está bem no limite. Está quase ultrapassando o limite de peso. Eu sempre achei o Itai pesado. Sempre falava que, nossa, o Itai é tão pesado. Mas realmente ele é pesado. Está com 93 centímetros. Então, bem altinho para a idade dele, aparentemente. E bem pesadinho também. Porém, ele sempre foi mais pesadinho. Ela viu a linha dele, que dá para ver direitinho desde o nascimento. E ele sempre estava, assim, quase ultrapassando o limite de peso. Até quando ele só mamava. Então, é uma coisa do Itai. Ele tem os ossos mais pesados, não sei. Mas eu achei interessante. E ela ficou muito impressionada com as habilidades dele. Eu já tinha preparado ele aqui em casa também. Que a gente ia ver uma moça. Que ia fazer perguntas para ele. Então, ele estava preparado. E acho que isso ajuda bastante já. Preparar o seu filho que você vai para a pediatra. Para eles já conseguirem... Se conseguirem preparar. Estava tudo em ordem. Sempre é bom saber, né, gente? Então, é isso. Queria compartilhar essa novidade aí com vocês. E agora, só com três anos que ele vai receber uma vacina. Nem sei qual. Mas, por enquanto, a gente se livrou da pediatra. E... É, eu estou contente. Os meninos foram dormir. E esse é um defeito meu, né, gente? Eu também estou cansada. Só que eu prefiro ficar acordada, assim... Curtindo o meu descanso. Vendo seriado. Trabalhando um pouquinho. Do que dormir. Porque para eu acordar, depois de uma soneca, eu acordo tão pesada que acaba não sendo legal. Então, o Ilan foi para a cama. O Itai está tirando a soneca da tarde. E eu estou assistindo o casamento às cegas. Edição Brasil. Foi a Bea que me recomendou. E olha só o que temos aqui atrás. Vou compartilhar já já para vocês o que é isso. Mas já dá para ver, né? Que é uma big de uma televisão. E... Deixa eu logo... Falar para vocês o que aconteceu há alguns dias atrás. Infelizmente, não vai ter vídeo desse evento. Infelizmente mesmo. Porque antigamente eu tinha a minha amiga Vanessa, né? Que pensava nesse tipo de coisas aqui. Quando ela morava na Holanda. E agora, como ela não está aqui... Não tenho fotos. Mas eu tive um chá de bebê. E, gente, eu estava com certeza que eu não ia ter. Porque a minha mãe tinha organizado o meu chá do Itai. E eu sei o quanto trabalho dá. E eu não imaginava que ela fosse fazer isso de novo. E ela fez. Não, sério. A minha mãe não tem palavras. Estou muito agradecida. Era para o Rafa ter tirado umas fotos. Ter gravado algumas coisas. Mas não sei o que que deu. Ele estava lá com a câmera. E acabou não filmando nada. Fotos também. Gente, vocês acreditam que ele não tirou nenhuma foto minha? Ele tirou super... Fotos super legais. Mas eu não saí em nenhuma. Mas eu já vou falando aqui que foi incrível. Eu tive todas as minhas amigas íntimas lá. Minha família estava lá. Minha mãe tinha preparado umas coisinhas para beliscar. E é isso. Eu só queria muito ter... Esse momento registrado. Também para mostrar para ela, né? Quando a Mariazinha for mais velha. O chá do Itai está todo bonitinho. Registrado. E o da Mariazinha não. Mas o dia foi incrível. Foi tão incrível que eu não mexi no meu celular. E é por isso que durante um evento desses é tão bacana ter alguém que pensa nisso por você. Mas é... Ah, faz parte. Eu tive um dia maravilhoso. E realmente sou muito agradecida. Enfim, então esse foi o meu chá de bebê. Tive um chá de bebê. Não imaginava que fosse ter. Mas tive. Então, pessoal. Estamos trocando de televisão. Essa televisão, que ainda está ótima, vai para a casa do meu irmão. E essa televisão... Essa televisão a gente vai pendurar aqui na parede. Gente, temos uma televisão nova. Ai, que legal, né, filho? Parabéns. Parabéns. Para nós. Saiu um sol maravilhoso. Essa TV antiga nossa é super fininha, gente. Então, para transportar isso para a casa do meu irmão vai ser bem interessante. Mas, enfim... Vocês acreditam que a Philips, a marca Philips, entrou em contato comigo? Bem agora que eu estou falando. Espera aí. Eles entraram em contato comigo. Me mandaram um e-mail perguntando se eu não queria testar essa belezinha aqui atrás. Para contar sobre a nossa experiência para vocês. E deixa eu só falar que quando a gente comprou essa TV... Que o Citi está segurando... Ué, cadê? Ah, nem dá para ver. Enfim. O Willan já estava na dúvida se ele não queria uma TV maior. A gente foi com a menorzinha. E agora ele ficou super feliz que eles ofereceram uma TV maior para nós. A TV promete ser muito boa. Não que a nossa antiga não era. Mas essa daqui tem um soundboard. Tem uma caixa de som que fica embaixo da TV. E, enfim... Eu vou mostrar para vocês quando ela estiver ligada. Não que eu seja a pessoa mais... A melhor pessoa para contar sobre isso. Mas, vamos ver, né? Tcharam! Tcharam! TV nova para o Itai! TV nova! É, olha que linda! Bom, a gente teve que sair porque... Eu não sei como é que isso chama, mas a parte de trás onde a gente vai pendurar a TV... Não ia ser suficiente para uma TV mais pesada como essa. Então, já está escurecendo. Mas a gente teve que sair para comprar essa parte de trás. Uma parte diferente. E agora o Itai vai fazer furo? Vai! E eu estou fazendo arroz com feijão. Bem simples para ver se o Itai come. Porque aqui em casa é sempre um teste, né? Enfim... Feijãozinho... É... Tirei da lata mesmo. Está uma delícia. Com abacate... E arroz. Isso daqui eu não sei se ele vai comer, mas abacate ele gosta. Então, pelo menos vai ter uma coisa que ele vai comer. E aí isso daqui... Veremos. Muito bom! Não quer! Hoje ele não está querendo aparecer, gente. Desculpa! Não, não quero! Não! Está bom! É... Mãe não quer falar, mãe não quer falar. Ok. O Itai nem provou. Está uma delícia, gente. Sério, está muito bom. Eu posso fazer isso com mais frequência. Para mim, né? Mas vocês entendem agora, porque... É uma questão difícil, assim... Você faz uma comidinha, nesse caso super simples... E ele não come. Então não dá vontade de fazer nada, né? Porque você já vai partir do princípio que seu filho não vai comer. Porque é o que acontece aqui em casa. Já vai fazer um ano. Vocês acreditam? Um ano? Faz parte. Faz parte. Vai passar. Eu sei. Ontem eu fiz um macarrão com brócolis. Gente, ele fez um escândalo quando viu que o macarrão não era vermelho, mas verde. O escândalo que ele fez. E eu só falava... Filho, não come. Mamãe vai comer. E eu estava junto com ele comendo. E ele chorando, chorando, chorando. E aí ele foi lá e sentou. Depois de uma meia hora, botou um pedacinho pequenininho na boca e percebeu que... Ah! Até que está bom esse macarrão. E acabou comendo... Assim, dez pedaços. Mas enfim... É... Como é que meu filho pode ser tão pesado se ele quase não come? E olha que eu também não dou muita besteira. Eu sei que vocês no Instagram veem ele tomando sorvete, comendo pitaco rumus. Mas isso não acontece com muita frequência. Enfim. Desabafando por aqui, tá? Já anoiteceu. E eles ainda estão... Tentando pendurar... Essa jossa. Oito horas, gente. O Noah já está na cama. Esse daqui sempre dorme um pouquinho mais tarde. Ele vai dormir sem comida. Eu vou dar um pouquinho de leite. Eu sempre dou uma madeira. Gente, hoje ele não quer falar oi. Tudo bem? Bom, tudo certo. Olha a zona que está aqui em casa. Ai, meu Deus. Bom dia! Água! Água! Nossa! Sim, senhor. Nosso comandante quer água. Bom dia! Estamos na correria porque esse menininho vai para a escolinha hoje. E eu passei aquele alto bronzeador de novo. Vocês conseguem notar que o nariz fica todo mundo... Manchado. Mas aí é só lavar o osso, botar uma makezinha aqui. Que não aparece mais. Mas, enfim. Olha o que tem lá. Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Ah, aqui, senhor. A sua água. É, venham, venham comigo. Ontem a gente já assistiu um seriado, né? Opa! Olha a planta aqui. Ontem a gente já assistiu um seriado nela. Ela é maravilhosa. Eu devo falar que a nossa televisão velha também era muito boa. Muito boa. Mas essa daqui é tipo cinema mesmo, sabe? O som é muito bom. Porque você compra essa TV com essa caixa de som que vem embaixo. Então o som é bem... Bem bom mesmo. Bem potente. E o legal dessa TV é da Philips, né? A Philips tem essa... Esse... Como é que se fala? Esse sistema que vem luz... Ah, eu preciso ligar para mostrar para vocês, mas... É que agora está de dia, então vocês não vão ver. Mas tem uma coisa chamada MB Lights. Então a luz vem por trás da televisão também, em acordo com o filme que você está vendo. A gente precisa se acostumar com o menu. Porque o menu da nossa TV antiga era bem prático. Esse daqui já é um pouquinho mais complicado, não. Mais diferente. Mas estamos muito contentes. Ela é linda. É muito grande. E eu vou curtir bastante. Então é isso, ó. O pessoal aqui está super animado. Com esse pianinho. Ai, gente. Eu tive um pesadelo com o Itai. Eu tinha deixado ele sozinho por algumas horas. Porque eu pensava que ele já era independente. Então eu pensei, ah, vou deixar ele sozinho com o Noah. Que pesadelo. Eu acho que... Bom, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu vou levar ele para a escolinha. Editar esse vídeo. Para vocês assistirem hoje mesmo. Que tal? Então, com essa carinha de bom dia, nós vamos se despedir. Um beijo enorme para vocês. Os meninos também. Desejam um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.